A atividade económica no setor privado da zona euro atingiu o melhor nível dos últimos quatro anos. De acordo com dados do relatório do Índice Compósito da Market para a Indústria e o Setor de Serviços na Economia do Euro, a crise na Grécia não teve impacto negativo nas empresas europeias. O inquérito do mês de junho mostra que a leitura final foi de 54,2 pontos, ou seja, uma melhoria face aos 53,6 pontos de maio. Recorde-se que as leituras acima dos 50 pontos traduzem expansão da atividade.